Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de compras. Eu vou mostrar para vocês o que eu comprei essa semana no Pingo Doce de Barca Arena. E eu comprei, gente, um liquidificador novo, porque o meu não tem nem um ano de uso e o copo é de vidro, ele trincou de cima até aqui embaixo. O meu liquidificador é dessa mesma linha, tá? É o mesmo modelo, só diferencia o motor, mas o formato é isso aqui e também o copo é assim de vidro. E eu não sei exatamente, né, se eles vendem só o copo e é difícil de encontrar o copo de vidro para vender separado. Então, hoje estava lá em promoção no Pingo Doce por R$ 27,00 o liquidificador. Ele é muito bom, né? Que pena que o vidro trincou. Mas aí eu comprei outro completo porque aí eu vou utilizar o copo, vou guardar esse motor e vou usar o anterior que eu tenho aqui com esse copo aqui. Eu nem abri aqui ele direito para olhar, eu cheguei aqui faz pouco tempo, mas eu vou mostrar aqui a vocês, ó, vem aqui o manual. Aqui está o copo de vidro e lá no fundo está o motor. Depois eu vou abrir e ver se ele encaixa. Vamos começar a mostrar por aqui as carnes que eu comprei essa semana. Isso aqui é fitelão, que é carne de vaca, né, que é carne de boi, deu R$ 3,16. Comprei duas peças de bifanas de bife de porco, 11 euros e 91 cêntimos. Eu não pedi para fazer bife porque eu preferi eu mesma fazer. Aqui são pernas de frango, eu comprei também, deixa eu ver aqui se eu consigo ver aqui o preço para vocês. Olha só, deu R$ 4,98, tá? São coxas de frango, aí no Brasil é coxas de frango, aqui em Portugal se chama perna de frango. Aqui é peito de frango, deu R$ 2,06. E aqui eu comprei uma perna de peru, né, inteira. Deu R$ 6,32. E aqui eu comprei ovos, comprei 12 unidades. Aqui é sal fino. Aqui é leite de coco, comprei duas caixinhas. Aqui é bacon. Aqui é piambre de peru. Esse biscoito aqui, gente, é estilo aquele passatempo. Você é do Minis, né, vem com recheio de chocolate. Aqui é pizza, comprei uma inteira. Ela é de queijo piambre. Comprei aqui esse macarrão, massa de macarrão. Aqui é o pão francês, gente. Só que ele não veio hoje naquela embalagem transparente. Ele veio, que é o pão brasileiro. Ele veio nessa embalagem aqui, ó. E eu comprei 5 unidades, deu R$ 0,85. Comprei essa esponja de prato, que eu gosto de lavar assim, porque facilita muito as nossas unhas grandes. E aqui, esse sabão pop, né, pra lavar. Ainda tem gente de prato. Aqui é o sabonete em gel, né, líquido, que eu comprei pra Sofia. Aqui é gel líquido. Comprei 3 lenças da Dodoque. Tava por R$ 0,99. Vem com 64 unidades. Tava muito boa. Comprei 3. Aqui é papel higiênico. Comprei essa pomada aqui pra Rodrigo e pra Sofia, que é o que eu uso, gente, diariamente, desde que o Rodrigo nasceu. Eu uso essa pomada no Rodrigo, ele nunca teve problema de assaduras. E a Sofia também. A Sofia, desde que eu cheguei aqui em Portugal, que ela usa essa pomada. Eu não troco ela por nem outra. É muito boa. Sem falar que ela deixa um cheirinho maravilhoso no bebê. E aqui, que é o rolo de papel toalha. E o meu sabão, né, que é o meu queridinho. A Skip. Eu amo esse sabão, gente. Comprei 1kg de açúcar. Aqui. Aqui é natas, que é creme de leite. Comprei duas caixinhas. Esse aqui é polpa de tomate. Comprei 3 pacotes de feijão preto. Suco de maracujá, maçã e manga. Aqui é alface. Ali é couve. Comprei 8kg de arroz branco. E comprei esse kg de arroz integral. Comprei 3 pacotes de macarrão, né. Fora esse aqui. Eu comprei 3 aqui. Dá pena. Comprei essa lata de feijão encarnado. Aqui eu comprei esses bolinhos de chocolate sem glúteo. Comprei a marca aqui da Activa Mel. Que ele é muito bom, né. Para as crianças. Vem com 12 unidades. Comprei esse pacote aqui de bolinho da Balcony. Comprei esse chocolate preto. 74% de cacau. Esse aqui é da Pingo Doce. É de amêndoa também. É da Pingo Doce. Todo dia é da Pingo Doce. Esse gelado, gente. É muito saboroso. Hoje ele também está em promoção na Pingo Doce. E olha só. Vem 8 unidades. É muito bom. Aqui comprei esse Danone, gente. Rodrigo começou a tomar Danone já também. Mas eu estou fazendo Danone caseiro para ele. Esse aqui da Yoko é o que a Sofia toma. Ela não tem alergia. Ela é da Nestlé. Comprei esse outro aqui que vem com esse chocolatezinho. Vem de 1 unidade. Comprei essa papinha para emergência. Que às vezes eu saio, por exemplo, alguma coisa e não dá tempo de fazer a janta do Rodrigo ou o almoço. Então, essas papinhas aqui é a que me salva a vez quando não dá tempo. Comprei... Aqui são chuchu. Comprei duas latas desse leite condensado. Estava por R$0,79. Sétimo as duas, cada uma. Comprei esse azeite dessa linha da Oliveira da Serra. Estava em promoção. Aqui é duas pápricas. Comprei quatro latas de atum imposta. Olha a outra ali. Aqui é cominho, né? Que é tempero moído. Comprei duas unidades. Aqui é maçã. Pera. Banana. Ali é limão. Aqui é tomate. Comprei dois mamão papaya. E comprei dois quilos de cenoura. Que já é embalada. E pesadinha. Aqui é manga. Aqui é beterraba. Aqui é pimentão. Cebola. Aqui é esses tomatinhos. Aqueles pequenininhos que é para salada. E aqui tem a batata de três quilos, né? Que é o pacote. Assim, já vem embaladinha. E o valor total que eu paguei nessas compras foi o valor de 157,54 euros. E o valor que eu economizei foi 89,95 euros. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like para eu saber que você gosta desse tipo de vídeo. Compartilha. E se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho. Beijos e até o próximo vídeo. E comenta aqui o que vocês acharam do preço do ficador. Se estava um preço bom, se foi caro. Tá, meninas? Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!